Fala galera, beleza? Aqui é o Paraense mais uma vez com vocês, trazendo outra partida de Mobile Legends E dessa vez, cara, a gente vai jogar com jogadores de verdade, olha que legal O novo PLNS criou coragem e a gente vai jogar com outras pessoas Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa! Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua aí Vamos lá, vou tentar pegar aqui a Carrie, uma ótima personagem, particularmente um dos meus tantes favoritos do jogo Que merda, sabia não? É o que, o Belenense faz de saber, como sempre O Belenense tem que jogar bem dessa vez Melhor do que das outras vezes, porque esse noob só vacila Vagabundo é foda, moleque! Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta! Vamos lá, começou Agora sim tá gravando, vamos lá O Belenense aqui, tá gravando aqui no meio da... aqui na Midlane, né? A mulher do guarda-chan Eu quero que você note que estou calado, né? É, pois é, é porque eu estou concentrado em voltar para a luta Para ajudar meus companheiros, assim como você faz em Cavalos do Zodíaco Será que eu jogou bem, hein? Mas eu consegui pegar o buff ainda Lembrando que, cara, você tá de tanque Deixa o ADC farmar, cara O ADC é o personagem que mais precisa de farm no jogo Porque ADC farmado, vai ter muito dano e assim vai poder matar todo mundo O que adianta você ir de tanque, tá farmadão Se você não tem ataque? Não sei Estou lhe respondendo, não sei Para entendermos o que aconteceu com Belenense nesse momento Você precisa entender que Belenense não gosta de se sacrificar pelos seus colegas Ele gosta de jogar um jogo e não gosta de perder Por causa de colegas do seu lado que gostam de ficar enfrentando sem parar as coisas Dessa forma, ele andou de volta para ajudar seu amigo E olha o que vai acontecer em breve Ah, ele te movimenta O cara me reporta Por causa que eu tava fugindo De três inimigos malucos Que estão doidos para acabar com a gente E ele quer que eu vá lá como se fosse O Thor, o deus do trovão Para enfrentar todo mundo Como se fosse um Aquinas Com certeza está fazendo besteira Nossa, o Belenense está aqui É isso mesmo Para dar força Olha aí como eu sou recebido Escorraçado que nem um cão de rua Não é mesmo? Aí você quer entender, né? Por que eu estava lá Pois bem, vamos entender Pare de querer Pare, seu lazareto Não, Belenense, você está jogando errado Você vai me matar Sai daqui Sai, lazareto Sai, caça Sai, caça Sai daqui Porra, não faço mais amizade com vocês, não Sim, mano Seu bosta Eu não estou louco Por que o Davi foi para essa leme Por que ele me ficou no meio Vamos descobrir agora Nesse momento eu vi a mensagem do Tator Dizendo que era para eu ir lá para cima Então eu pensei Puxa, eu vou parar meus negócios aqui E eu vou lá para cima Beleza, foi isso que eu fiz E eu, né? Só queria ajudar Olá, Celote Sai, ai Sai daqui, seu demônio Morre Morra Socorro Nesse momento eu acho que ele queria estar Com a minha ajuda aí, né? Mas como eu sou escorraçado Nossa, não tem ninguém aqui, cara O Belenense veio aqui Acabou com a jogada A culpa é minha de ter te ajudado O cara me chamou de novo Mano Ela geralmente não diz muita coisa, tá? Tem muito Elite, guerreiro por aí Que joga melhor do que Epic Assim como tem Epic Que joga melhor do que Elite, tá? Caramba, eu jogo sozinho aqui, cara É, joga sozinho, sabe? Não tem ninguém aqui pra ajudar Não sei o que tem Eu tô com a escada 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 Saiu aqui Não vou ser pra onde ele foi Mas beleza A filha do Thor chega pra ajudar A Marta, a melhor jogadora do Brasil A enfrentar essa malévola aí E eles acabam vencendo, né? Aí vamos lá, continuando Eles correm, correm, correm Tipo corrida do Naruto E chega pra enfrentar o Johnson Que é um Transformer babaca Otário aqui E aí eles pensam E pronto, acabou Se chega Isso porque não é a Ult A Ult dela é um Transformer geral Nossa, o Zashki ali tá precisando de ajuda O Belenense tá lá na base Não sei o que ele tá fazendo Vem, Zashki Sai daqui, seu atirador De cagada Você tá dizendo aqui Sou o Uber Black O cara que me deu uma atropelada Tu é doido, mano Você tá muito medo Você tenta ajudar E ainda querem te afinar, sabe? É complicado Nossa, ele vai dar ruim Ele vai dar ruim Consegui ainda Será que dá pra pegar Kagura? Nossa, não vai dar Droga, fantástico De convite pra matar Kagura Mas isso aqui dá Boa, Belenense Nossa, não matou Boa, boa Bem jogada Não, eu não acredito Eu não venci ele Não, eu não acredito Mas ele tá sentando Puxa, pega aquela Kagura Segundo tempo da minha habilidade Nossa, aí eu morro Aí eu não vejo Aí morreu Aí eu não vejo Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Esse Belenense provavelmente vai morrer também Atacou sozinho Espero nasceu O Bruno tem razão Não adianta só nós dois aqui Não vai dar bom Tadinho do Lancelot Acho que ele tava dentro do carro também Aproveitei e morreu Será que foi isso? O papel do tanque é proteger o time Nossa, boa Conseguiu tá em todo mundo, cara Nossa, eu vou morrer de novo Aí morreu Animal Burrão Vai Boa Ué, foi o Bruno Ah, o Bruno tá ali em cima Certo Ali vão matar o Johnson Boa Meu pai tem que tomar o sorriso O Bruno tá aqui mesmo Pessoal Foi um vídeo morto Que merda Foge, sai daí Sai daí Nesse momento eu pensei em ajudar Mas depois que eu levei tanta surra Pensei só em fugir mesmo E em salvar Tem que andar junto Tem que andar junto Mas o ADC tá morto E nossa Ali o Belenense vai morrer, hein Meu Deus Foge, foge, foge Meu Deus Caramba, tá vindo super gordo Não, recua, recua, recua Recua, filho Tá fazendo o que aí? Eu sobrevivo assim Por modo de trazer as maldições Dos próprios que se merecem Pensar o próprio mal para ele Não, deixa, deixa, deixa Não, cara Eu tô de saco cheio Cara, não Mas Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Tá uma porra Sempre acho que tá trolando, né Morreu Esse é um dos grandes problemas do Mobile Legends, né Muito troll As punições são horríveis Nossa, dá pra pegar, dá pra pegar Nossa O Bruno não foi em cima Acho que dava pra matar Bora, bora Agora dá, agora dá Vai, Bruno Mata, mata Só matar, Bruno Matou Boa Agora GG Só levar Solta com a torre, cara Solta com a torre Nice Chegou o Lancelote Não vai dar boa, não Vocês acham que destruiu outra torre Jogou bem Vocês acham que matou Nossa, vocês acham que joga muito Repórter Esse Fusca Lá vem o Fusca Nossa, olha o que ele fez Não, não Recou, recou, recou Nossa, o Johnson atropelou ali O O Bruno Que foi hate kill, cara Mas a gente tá com a vantagem Acho difícil a gente perder Essa altura do campeonato Não, não Sai daí, cara Nossa Recua, Binda Recua Você vai morrer Antes do Natal Voltei recuperado Mas o que aí Nós apanhamos Porque eles entraram em vantagem Ele não teve que fugir Mas a gente tentou de novo Surgiu esse Decepticon Nós batemos nele Nós não vencemos E aí Corri junto com o paraense E o problema é que Quando eu voltei Tinha esse cozinheiro maluco Gordo Mais gordo que o Jacan E a gente teve que correr Mais que a corrida Naruto E isso aí Ao notar que meus amigos Correm perigo Eu faço a única coisa Que qualquer pessoa faria Na minha posição Eu corro Superando todos os limites Para auxiliá-los Para guiá-los E talvez até Agradecê-los Quando eu chego lá Ele morre E nada adiantou Eu ter ido lá Eu vejo pelo lado bom Pelo menos a gente Matou esse monstro Gordo Branco E Eu vi pelo lado bom Corre, corre Da cidade grande Tanta gente Passa e estou só Ué, cadê os caras tão fugindo? Acho que dava pra ganhar Essa batalha aqui Mas tudo bem Você é o bichão mesmo Tinha sangue Caramba, olha essa loucura Caramba, olha essa loucura Olha essa loucura Não tem que nem nada Vou sair daqui Vou sair daqui senão vou morrer Todo mundo aqui Agora sim Melhor esperar o líder Nossa, olha o Bruno ali Vacilou Não, não faz isso não Vamos ver se a saúde pega Nossa, legou valendo aqui Vou morrer Droga Ah, olha deu GG Acho que o Lord levou Que sorte a gente teve agora Os caras podiam virar o jogo Nessa jogada Porque perdemos muitos Mas é isso aí Jogamos bem Deixa eu ver aqui Fiquei em 1-3-10 Até que eu joguei Arrasoável Morri por besteiras Três vezes Tá, no B O Lens foi o bronze do time Mas é isso aí Obrigado por ter assistido Rapaziada Se gostou dá um like Se inscreve no canal aí Valeu Falou Ligou Puta vida Não, não, não Não me mata do meu coração Eu sou desgraçado